Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a serviço sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou até mesmo uma só coisa. Maria, porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, eu tenho como tema desta mensagem, para hoje à noite, Cristo, o extraordinário. Se você que gosta de anotar, você pode colocar esse tema sobre esta mensagem. E é sobre Jesus que eu quero compartilhar, nesta noite, de uma forma devocional, e que o Senhor me ajude a compartilhar com a igreja sobre este Cristo extraordinário. Jesus Dentro da realidade que vivemos e ouvimos, que trafegamos por lugares, pessoas, por confissões, credos, há uma grande dificuldade, ou uma imensa dificuldade quanto à divindade, pessoa, obra, poder e vida de Jesus. Não obstante a isto, as grandes crises do homem sem este Cristo, porque quando Jesus em Mateus 16 pergunta aos discípulos quem dizem os homens quem eu sou, Jesus tinha um interesse de saber o que as multidões estavam falando a respeito dele e os discípulos disseram, olha, uns dizem que tu és Elias outros dizem que tu és Jeremias outros dizem que tu és o João Batista e outros dizem que tu és alguns dos profetas pelo menos quatro definições a respeito de Jesus e que nenhuma delas o definia e Jesus pergunta e vós e vós quem dizês que eu sou o que dizem de mim o que vocês o que vocês sabem de mim eu quero saber de vocês discípulos Pedro toma a palavra e diz tu és o Cristo o filho do Deus vivo aí Jesus diz olha Pedro muito boa sua resposta mas lamento dizer que não fora a tua carne ou teu sangue que tu revelou isto mas somente Deus o Pai que pode dizer e trazer trazer-nos a revelação de quem é Jesus 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 uma hora é o servo sofredor Jesus outra hora é o príncipe da paz Jesus em outro dado momento ele é a nuvem Jesus ele é o sol da justiça Jesus é a raiz de Davi somente Cristo em sua magnitude extraordinária pode trafegar nas esferas mais complexas que a vida humana e espiritual possa lhe oferecer e é necessário que nós voltemos a ter a admiração real e absoluta pela pessoa bendita de Jesus Cristo este Cristo extraordinário em Mateus 8 quando o centurião se aproxima dele e chega para ele e diz Jesus olha eu tenho um servo meu que está horrivelmente doente paralítico eu preciso que o Senhor o ajude e o interessante que este Cristo extraordinário ele gostava de fazer uma coisa que era estar na casa das pessoas este Cristo extraordinário gostava de participar da vida das pessoas ele gostava de fazer atendimentos em domicílio ele fala para o centurião eu irei na tua casa o centurião diz assim senhor não manda só uma palavra manda só uma palavra e o meu servo será curado e Jesus porque eu sou homem sujeito a autoridade eu tenho um digo um vai ele vai eu digo outro vem ele vem mas uma uma palavra apenas e o meu servo será curado diz o texto que Jesus fica admirado porque não viu fé em Israel e o servo daquele homem fora curado porque Jesus querendo ir a sua casa ele sentia sentia-se indigno de recebê-lo em sua casa e pede para que Jesus libera apenas uma palavra este Cristo extraordinário tem uma palavra extraordinária o salmo 29 diz assim a voz do senhor é poderosa a voz do senhor é cheia de majestade a voz do senhor é poderosa a voz do senhor quebra o cedro do líbano a voz deste homem extraordinário a autoridade o poder contido neste homem é algo que deve nos chamar a atenção porque a incredulidade e o pessimismo tem enraizado no coração de muitos de nós eu nunca vi uma geração tão incrédula o autor aos hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe e que se torna galadoador daqueles que o buscam porque jesus hebreus 13 8 jesus é o mesmo ontem hoje e eternamente ele não sofre sombra de variação a sua imutabilidade estamos firmados em um cristo que a sua voz é poderosa ele em si mesmo é pleno e nós precisamos resgatar o fascínio pela pessoa de jesus cristo quando jesus chega na casa da sogra de pedro diz a narrativa do texto que ela está queimando em febre e o texto diz que ele a toma pela mão e a febre a deixa poderia ser uma dedução mas o texto não fala que ele emitiu alguma palavra que ele disse alguma coisa diz o texto que ele a toma pela mão e a febre a deixa e ela passa a servi-los o silêncio de jesus é extraordinário o silêncio de jesus oh jesus bendito jesus chega jairo a sua filha está a morte ele diz jesus vai na minha casa observe ele queria ir na casa do centurião ele chegou na casa da sogra de pedro e diz o teus que jesus vai com jairo e de repente aparece a mulher do fluxo de sangue naquele interino naquele momento e aquela mulher ela toca em jesus e ela é curada jairo era uma autoridade e naquele momento as pessoas olha não incomodes mais jesus não incomodes mais o médico porque a tua filha morreu não tem mais jeito ela morreu diz o texto que jesus sem acudir a tais palavras que fora dita para jairo diz olha não temas crê somente e jesus vai até aquela casa havia um alvoroço havia choro ele pede para que muitos se retirem seleciona dois dos seus discípulos toma aquela criança pela mão em aramaico diz talita come levanta-te e anda eu meditava nesse texto e eu fui perguntar por que jesus usou um dialeto que não era usual é uma pergunta porque aquela jovem ela não deveria conhecer o aramaico uma língua que não estava sendo mais usual no contexto que eles estavam possivelmente é porque não é o hebraico ou grego é porque a voz do senhor é poderosa e para que ninguém negasse que aquele ato porque se ele falasse na língua deles eles poderiam achar que ela estava ouvindo mas ele usa uma língua que ela não conhecia para que o seu poder e a sua autoridade seja ratificada e não questionada são detalhes há um há uma incredulidade você recebe uma negação de dez da noite e a sua cabeça pensa logo que alguém já morreu o teu chefe te chama para conversar você já vai todo emitido se o pastor diz eu quero conversar com você ou seja a nossa mente está condicionada a um pessimismo terrível nós que temos a vida entregue entregues a Cristo corremos o risco de vivermos obras com ele extraordinárias e maravilhosas a qualquer momento da nossa vida porque todas as promessas por meio de Jesus Cristo está o sim e o amém porque ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo por meio do Senhor Jesus Lucas 19 vai falar da história de Ezaquiel rico coletor de impostos coletava para Roma corrupto ladrão ouvi falar Jesus subiu numa árvore por ser de pequena estatura Jesus desce porque me convém pousar na tua casa e Jesus vai até a casa de Ezaquiel o texto não dá narrativa nenhuma do que Jesus conversa com ele mas ele se pronuncia e falou Senhor eu venderei metade dos meus bens e restituirei quatro vezes mais todos aqueles a quem eu cometi dano aí Jesus diz assim hoje teve salvação nesta casa a presença extraordinária de Jesus não nos leva apenas àquilo que é periférico os milagres de Jesus os feitos miraculosos de Jesus eles são semelhantes ao maná do deserto que só servia para o dia é por isso que nós não devemos nos apegar às bênçãos mas ao abençoador porque é o pão nosso de cada dia na casa de Zaqueu acontece a obra primária porque ele vai dizer na sequência do texto que ele veio buscar o que se havia perdido e quando há presença de Jesus real na vida de um indivíduo é necessário que haja arrependimento e o legítimo arrependimento faz nos levar a um desprendimento arrependimento sem desprendimento não testifica a salvação porque quando nós nos arrependemos com a salvação do Senhor nós queremos largar tudo aquilo que nos afasta deste Senhor salvação volte ao nosso texto por gentileza Jesus Jesus chega numa casa Betânia um povoado indo eles caminho entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Maria hospedou na sua casa Jesus tinha relações com essa família Jesus tinha relacionamento com esses três irmãos mas aqui nesse texto vai narrar a história de Marta e de Maria e a relação com este Cristo extraordinário veja no versículo 39 tinha uma irmã chamada Maria estava e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a orvilha dos seus ensinamentos versículo 40 Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços versículo 41 respondeu o Senhor Marta Marta andas inquieta e te preocupas com muitas coisas quatro condições visíveis nesse texto sobre a vida de Marta agitação ocupação inquietação e ocupação ocupada preocupada inquieta e agitada quem estava na casa dela a agitação a ocupação a preocupação a inquietação temos psicólogos aqui na igreja a minha cardiologista me confidencia numa consulta médica com ela que ela falou para mim Flávio eu prescrevo mais ansiolítico e antidepressivo do que remédio para o coração eu dou mais conselho para a vida do que orientações cardiológicas as pessoas vivem agitadas preocupadas tensas inquietas com taquicardia com as mãos suando com os pés gelados formigamentos formigamentos dos bremos superiores inferiores dores de cabeças tensionais desmaios respiração ofegante falta de oxigenação no cérebro baixa saturação pressão alta dilatação dos vasos porque está comprimindo tudo liberação forte de cortisol por causa de altos níveis de preocupação de ansiedade de estresse desejoso por um prescrição azulzinha daquela para tomar o seu remédio a alma do homem sendo dilacerada pessoas com todo tipo de transtorno existe o toque eu acho que já tem o toque o tec o tique o toque o tuque porque é tanto tipo de de conflitos semana ali recebo ligações de um ministro querendo deixar a esposa porque não consegue ser ah eu quero voltar a beber eu quero voltar a fumar o que é que eu faço não bebe não fume porque a tentação ela não nos coage ela nos induz coação você é obrigado a ir sob a força que está sobre você indução você tem a decisão de não fazer que tipo de inquietação te consome meu irmão e minha irmã preocupação uma pessoa agitada preocupada inquieta pensa ela não vive bem ela sobrevive ela não suporta ficar só ela não suporta multidões são muitos casos diferentes não pode apagar a luz são tantos e isso faz com que a gente perca porque você sai do seu estado normal Maria quando Jesus entra nesta casa no versículo 39 ela ela se derrama aos pés do Senhor para ouvir o que o Senhor tem a dizer nós podemos parar diante do Senhor e nesta casa diferente das outras casas que eu citei como a sogra de Pedro a filha de Jairo o servo do centurião nesta casa aqui não acontece nada extraordinário somente estava o extraordinário podemos estar vivendo uma relação com o Senhor como uma relação de Marta querendo justificar querendo até agradá-lo querendo até ser ser-lhe útil mas não por estes caminhos porque o caminho da utilidade é o caminho que traz a quietude é o caminho que nos faz parar para ouvi-lo para estar com ele para desfrutar dele para aprender dele aprendei de mim que sou manso e humilde de coração tomai sobre vós o meu jugo porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave muitos de nós levando toneladas a religião a exigência do mercado a luta para não ser demitido o medo da morte as frustrações porque eu não me dei bem na vida porque eu já estou com 40 anos que será de mim preocupação o que será de mim Maria parou salmo 46 diz aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus o povo quando sai fugindo de faraó a resposta que quando Moisés pergunta a Deus o que eles deveriam fazer ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos fará eu creio absolutamente que esse Cristo extraordinário pode aniquilar nesta noite da tua alma toda e qualquer preocupação eu creio absolutamente irrefutavelmente que Jesus pode arrancar do teu corpo toda e qualquer célula todo carcinoma todo e qualquer mioma maligno porque Jesus ele é o Senhor todo poderoso mas eu também creio irrefutavelmente que ele quer nos levar ao arrependimento dos nossos pecados e que nós devemos voltar para estar aos seus pés estar aos pés de uma pessoa é o local máximo de humilhação sentar e ficar na condição de ouvinte a pessoa que está sob ansiedade sob debaixo da ansiedade da inquietação da preocupação ela chegou para Jesus e falou Jesus a minha irmã está atrapalhando o serviço o Senhor poderia autorizá-la que venha me ajudar que eu possa te servir e a pessoa que está debaixo dessa condição ela fala demais porque ela não raciocina de forma ponderada e equilibrada no versículo 42 entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada a escolha de Maria não é uma escolha com relação a salvação ela não teria condições disso a escolha de Maria é uma escolha no aspecto de devoção de prioridade de entrega de adoração é uma escolha de sujeição é uma escolha que está ao nosso alcance não é escolher Jesus eu escolho Jesus não é nesse aspecto é o aspecto de querer estar com Jesus de estar ouvindo de estar sentindo de estar próximo de estar junto porque a voz deste Cristo ela é poderosa é cheia de majestade quando eles estavam no barco e ele deu ordem aos ventos e ele deu ordem àquele mar perguntaram quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem quem é este este é Jesus o Cristo extraordinário que estava ali naquela casa mas havia uma pessoa que estava alheia a sua relação com Cristo essa palavra boa no original ela tem uma ideia de bondade um aspecto do caráter da pessoa não no aspecto daquilo que ele estava fazendo mas daquilo que ele é eu vou citar um exemplo vai ficar distante todo exemplo fica distante da realidade você já ouviu aquela frase que a gente cita fulano é gente boa quando nós citamos isto nós nunca citamos que fulano é gente boa por questões financeiras mas a gente fala pela pessoa que é agradável que é pelos atos de bondade então a boa a boa parte escolhida por Maria está atrelada ao caráter e a pessoa de Jesus Cristo a escolha de Maria é por Cristo e por Cristo a escolha de Maria da boa parte é essencialmente exclusivamente absolutamente Jesus ponto somente por ele qual tem sido as nossas escolhas no dia a dia da vida qual tem sido as nossas escolhas melhor deixar eu retificar consertar qual tem sido a minha escolha a resposta de Jesus em dizer para Marta que ela escolheu a boa parte porque esta boa parte não lhe será tirada porque o milagre que Jesus fez com a febre da sogra de Pedro ressuscitando a filha de Jairo e curando o servo são milagres que são perecíveis que eles iam passar é por isso que os místicos do Brasil eles se apegam ao resultado e não a causa é mais fácil fazer se tornar mais agudo apontando para os milagres do que escolher a boa parte porque a boa parte vai nos levar ao arrependimento vai nos levar a uma consciência de que nós somos pecadores e que nós precisamos consertar a nossa vida porque a boa parte que é Jesus vai nos levar a um profundo arrependimento louco o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o que adianta todas as conquistas dessa terra e você daqui a um tempo ir para o inferno não temas ao homem que pode matar o teu corpo mas temas a Deus que tanto pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno considerai pois a bondade e a severidade de Deus bondade para quem crê severidade para quem se perde terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado porque este Jesus ele é imultável uma hora rei uma hora príncipe uma hora servo outra hora ele é juiz justo juiz a igreja precisa voltar aos pés do Senhor e se de repente você esbarrar com o milagre você só agradece e se não você já tem o próprio Cristo isso tira ansiedade promessas medo da perda o que tem de gente com medo de perdas medo de perder minha mãe medo de perder meu filho medo de morrer medo de viver como vai ser quem vai fazer o que como de que jeito quem a gente não sabe do dia de amanhã nós não temos domínio nem controle sobre o dia de amanhã nós podemos apenas hoje fazer uma escolha escolher estar com o Senhor e é uma escolha maravilhosa porque ele tem muitos ensinamentos para tratar da alma inquieta preocupada agitada e ocupada você não precisa esperar ninguém que toque na sua cabeça você não precisa esperar nenhum congresso de 2019 porque Cristo ele é ungido de Deus e você pode ser subitamente restaurado e curado pelo poder do Cristo extraordinário sem nenhum alarido porque Jesus ele é o mesmo ontem e hoje eternamente em João 11 vamos até lá por gentileza vamos até lá morre Lázaro irmão de Marta e Maria eles pedem para que Jesus compareça lá no versículo 20 para a gente adiantar Marta quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro Maria porém ficou sentada em casa quando Marta soube que Jesus estava vindo ela sai ao seu encontro e Maria fica em casa que pessoa tranquila que pessoa serena fosse a gente ela ficou em casa e Marta sai desesperada para ter com o Senhor versículo 21 disse-lhe pois Marta Jesus Senhor se estiver aqui não teria morrido meu irmão mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá eu sei replicou Marta que declarou Jesus perdão no 23 teu irmão há de ressurgir versículo 24 eu sei replicou Marta que ele há de ressurgir na ressurreição de último dia Marta ouvira também os ensinamentos de Cristo e dá uma resposta teologicamente correta é Jesus eu sei que ele vai ressurgir no último dia disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente cresisto Jesus está levando para a eternidade sim Senhor respondeu ela eu tenho crido que tu és o Cristo o filho do Deus que deveria vir ao mundo tendo isto tendo dito isto retirou-se e chamou Maria sua irmã e lhe disse em particular o mestre chegou chegou e te chama olha a relação de Cristo com essa mulher ela só saiu sob o comando e a ordem de Jesus o mestre te chama andar na perspectiva da obediência e desta relação com o Senhor nos livra da preocupação da ansiedade ela não saiu da sua casa enquanto Jesus não lhe ordenara ela ficou em casa esperando que ele a chamasse versículo 29 ela ouvindo isto levantou-se depressa e foi ter com ele pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia mas permanecia onde Marta se avissara com ele versículo 32 quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés dizendo Senhor se estiver aqui meu irmão não teria morrido ela se lança aonde? aos pés na casa dela ela estava aonde? aos pés atitude de adoração submissão sujeição devoção ao Senhor Marta chega de pé e diz Senhor se tu estiver aqui ela vai aos pés do Senhor ela não fala como quem fala com uma pessoa qualquer ela está falando com Deus ela está falando com o extraordinário Jesus vendo aquela multidão no versículo 35 diz e Jesus chorou mesmo sendo extraordinário o Filho de Deus todo poderoso Jesus tem uma sensibilidade àquele contexto é o menor versículo da Bíblia e o menor versículo da Bíblia fala do sentimento deste Cristo e ele chora ele sente as nuances espetaculares do caráter e da vida de Jesus e Jesus chorou sabemos o resultado dessa história passado essa história vira uma página no capítulo 12 Lázaro já ressuscitado o alvoroço estava na cidade versículo 1 seis dias antes da páscoa foi Jesus para a Betânia onde estava Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos deram-lhe pois ali uma ceia Marta servia sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo essa é a terceira passagem que cita o atos desta Maria estava conversando com o pastor Adriano ontem na viagem e a gente chegou à conclusão que esta Maria pelo contexto é a irmã de Marta alguns comentaristas acham que não mas pelo contexto de ser em Betânia onde eles moravam e pelo contexto dela sempre estar aos pés de Jesus entendemos e acreditamos que seja a mesma então ela pega um vaso que tinha um valor de quase 12 meses de um salário de um lavrador da época e ela quebra este vaso e ela começa a lavar com seus cabelos os pés de Jesus três citações bíblicas a respeito desta mulher e ela está aos pés do Senhor três citações sentada na sua casa quando ela chega na questão do Lázaro ela se lança aos pés de Jesus e ela pega o vaso e quebra profeticamente porque seria dias antes da páscoa da crucificação do Senhor ele seria embalsamado com este óleo que ele pede para ser guardado o que você e eu podemos entregar ao Senhor o que este Cristo extraordinário o Filho do Deus vivo gera na minha vida ao ponto que eu possa desprender-me para estar com ele que tipo de vaso que tipo de entrega que tipo de condição nós podemos entregar ao Senhor o que temos feito para ficar aos pés de Jesus o vaso não era barato ela foi criticada pelo seu pelo seu ato a um preço a ser pago para estar com o Senhor para agradar o Senhor uma vida de oração uma vida de leitura da palavra agora deixa eu dizer uma coisa a casa que Jesus quer habitar e transformar não é a sua casa de alvenaria não é o seu porcelanato não é o taco não é sua laje vós sois casa de Deus esta casa eu percebo sorrisos daqui eu percebo sorrisos eu estou falando de eternidade eu estou falando do Cristo extraordinário eu estou falando do cabeça da igreja eu estou falando do Deus eterno que reivindica de nós entrega para 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 relacionamento para essa empresa venda esse apartamento venda esse carro sai desse emprego seja lá o que for mas abra a mão se isto honra e glorifica a Jesus Cristo não tenta administrar aquilo que não se administra Jesus a pergunta é Jesus ele é extraordinário para você ou ele já foi extraordinário para você ou a sua relação com Jesus é a relação para ele te dar o pão vós vem até mim não porque mas pelo pão as pessoas procuravam Cristo pelo pão ou nós temos procurado o pão da vida vamos orar meus irmãos pedir ao Senhor que nos ajude nesta noite Pai Cristo extraordinário bendito Senhor estamos aqui nesta noite primeiro a a lhe pedir perdão Senhor porque andamos preocupados ansiosos ocupados agitados com muitas coisas mas nós não temos parado para ficar com o Senhor nós temos retido os nossos vasos nós não queremos somos egoístas somos egoístas nós não queremos entregar os vasos a ti Senhor é difícil que a gente gosta da nossa idolatria ó Senhor nos ajuda a um ato de entrega e despejar aos teus pés a nossa vida quebrada quebrantada e humilhada diante do Senhor nos leva Senhor a entendermos somente tu és a vida eterna que não há nada mais extraordinário do que estar com o Senhor porque esta boa parte não vai ser tirada vai passar o céu vai passar a terra mas o verbo não vai passar nos ajuda Senhor nesta noite e socorre aqueles que clamam e precisam da tua intervenção ó Deus em nome de Jesus os corpos aqui que estão enfermos um diagnóstico em nome de Jesus não é na força do tom da minha voz não é no grito porque é a tua voz que é poderosa minha voz não é poderosa mas é a voz do Senhor é o nome do Senhor é o poder do Senhor aniquila Senhor nome de Jesus dissolve isto acaba com isso com sofrimento Senhor tumores sejam dissolvidos para a glória do Senhor socorre estende as suas mãos nós clamamos a ti a tua intervenção na igreja Senhor socorre nos aqui em piedade a Batista e a Benesa ó Espírito Santo espele dos corpos excreta dos corpos tudo aquilo Senhor que é a tua vontade nós não temos como determinar nada nós só temos como pedir por obsequio por gentileza Senhor por tua graça infinita e pelo teu querer e em sujeição e em devoção aos teus pés ajuda-nos Senhor e nos leva Senhor a um arrependimento e salva o que está perdido nesta noite a ovelha perdida salva Senhor convence do pecado da justiça e do juízo Espírito Santo e nos leva aos teus pés eternamente Senhor em nome de Jesus Amém 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 O que é isso?